E fala aí pessoal aqui é o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Estamos aqui na Citroën de Parnaíba Para mais um novo vídeo E o vídeo de hoje é sobre o C3 de entrada Aquele que a gente não teve contato ainda E que está acabando o desconto do governo Estamos gravando aqui agora em agosto já Acho que é o dia 8, 8 de agosto E ainda existe uma única unidade aqui em Parnaíba, Piauí Com o desconto do governo Então é o vídeo que a gente vai falar hoje É sobre essa unidade especificamente E se você estiver vendo esse vídeo na publicação dele Corre na Citroën se você se interessar Que na minha opinião vale muito a pena Realmente a preço de Fiat Mobi Enfim Se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o like E ative as notificações Comente aqui embaixo o que você gostaria de ver aqui no canal Esportivado E bora para o vídeo Essa daqui é a versão de entrada, entrada, entrada Do Citroën C3 Não tem nada abaixo dela Então vamos analisar aqui primeiro por fora Depois a gente passa para o interior E fala detalhes de preço Essas outras coisas, beleza? Aqui na parte dianteira vamos ter o mesmo conjunto Grade que se divide aqui entre os faróis Só que a diferença dele é que o DRL dele não vai ser em LED Ou em outras versões Isso aqui vai ser a loja Dá para ver a lampadazinha Aqui Deixa eu ver se essa versão Live Pack já vem com LED Não, ainda não A Live Pack também Tem o DRL A loja E aqui DRL E seta Não vamos ter falado de abrindo E na dianteira por enquanto Só isso As rodas vão ser de aço com calotas São aro 15 Pneu Pirelli aqui Medida 1,9565 15 Arcos em volta do Paraguano Embaixo do carro também Como um típico visual aventureiro Que está na moda De SUV, né? Entre o visor De maçaneta E combina B A e C Com detalhes em preto Fosco Vamos ter repetidor de seta Aqui no espelho A parte do teto aqui Do aniversário Tem essa Né? Com altura Lógico que a gente tem freio A gente tem na traseira E como podemos ver aqui Realmente é a versão de entrada Pois ela não tem limpador Nem Lavador Nem desembaçador Do vidro traseiro Passando aqui para A parte interna Começamos a ver também Outras ausências Por exemplo Não temos ajuste de altura Do banco Do motorista Sem tecido na porta É todo plasticão Mas tudo bem montado Temos aqui Um espaço dedicado Para uma garrafa Vídeos elétricos dianteiros Somente Retrovisor vai ser manual também Vamos entrar Mesmo não sendo Um ajuste de altura O banco do C3 Está na altura muito boa Para mim Eu tenho 1,82m E olha Muito mais confortável Do que um Mobi Bem espaçoso Bem espaçoso mesmo Passando aqui para Volante Nós temos aqui Comando dos faróis Aqui Seta Limpadores Tudo analógico Manual também Trava das portas Aqui Outros botões Sem função E outro aqui também Acho que não temos Mesmo aqui Nenhum alavanca Para ajuste de altura Do volante Saídinhas já Estilizadas Bem bonitinhas Aqui no meio Não vamos ter Nem som Nem central multimídia Temos só A pré-disposição Mas aqui embaixo Contamos com O ar-condicionado Pisca aberta aqui também Tomadinha 12V Aqui Vários porta-objetos Bom porta-copes Aqui no meio Mesmo Mesma transmissão Do 208 1.0 Mesmo motor também O mesmo motor do Argo Porta-luas Generoso Um porta-objetos Aqui que tem até uma Uma levantadinha aqui Para poder Segurar alguma coisa Mas nada muito Assim né Tem que ser bem pequeno E Segurar bem aqui Porque aqui é bem liso A textura aqui Do painel do meio É um pouquinho mais cinza Do que o preto Aqui do painel mesmo Bem bonito Retrovisão Com ajuste manual Aqui Wizinha Única Essa é a única Wiz aqui do Habitaco O mesmo Temos Aqui Ó Do passageiro E o do motorista Não tem A cobertura Então Se você tiver Com sol atrás Cuidado Na hora de abrir O Para sol Mais Ó Black piano aqui Na levanta de câmbio Os bancos aqui são Acomodo muito bem A pessoa do meu tamanho Não temos PQPs aqui Nessa versão E É isso aí O console aqui Temos um Na parte Cobrindo aqui O meio dos bancos Porta Objetos aqui Aqui Tudo com Um corinho aqui Nas alavancas Cara Um carro Bem honesto A quatro rodas Estava testando ele No longo de duração Eu estou muito curioso Para saber Como é que ele vai sair Até o final Banco Ajustado Para mim Ali na frente Bem confortável Aqui atrás A porta Do mesmo jeito Da dianteira Só que com o vidro Na manivela E aqui atrás Um espaço Que tipo assim Eu poderia afastar Um pouco mais para frente Poderia O encosto também O encosto está bem mais para trás Do que eu uso Geralmente E olha que Ainda dá para sentar aqui Tem mais espaço Do que um hobby sim Como no C4 Temos um vão aqui Bom para deixar o joelho Os bancos aqui São daquele estilo concha Que os subcompactos Estão adotando agora Não temos a gestão Tudo dos cintos Infelizmente E essa aqui É a visão do painel Para vocês Tudo bem montado Tudo temos Um acabamento Honesto Nada de pintura Aparecendo onde não deveria Tudo cobertinho aqui atrás Legal O cinto aqui Sai do banco Valores então Oficialmente Esse carro Deixa eu ver se dá para ver por aqui Sairia por 73.890 Do jeito que ele está aqui Mas essa unidade Em específico Se você quiser Ainda corre Que você consegue comprar Ele está saindo por 67 Se eu não me engano Então Tendo um descontinho Em bom Fora Depois que essa unidade Foi vendida O preço do móvel Vai ser 73 mesmo Então Olha O móvel está 69 Então está mais barato Que o Fiat móvel Um Renault Quiz Também Dependendo se ainda tem unidades Com desconto do governo Temos aqui Belo espaço interno Porta malas com abertura Elétrica Luzes em LED aqui na placa E aqui O Segundo porta malas Em tamanho Na categoria Perdendo somente Para o step E 1.0 1.6 Também O mesmo porta malas Temos ganchinhos aqui Só não vamos ter A iluminação Só temos um gancho Aqui É uma linguetinha Para poder puxar E o step Tipo temporário O banco vai ser Interiço também Também aqui Certo Eu estou muito Muito leve Aqui as lanternas Vão ser Tipo a avó Juntos também Sem aquele LED Mas olha Mesma motorização Do Fiat Ave Peugeot 208 Três cilindros Bem econômico Manutenção Top 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 E é isso aí Venha então Conferir aqui O Citroën C3 Live Na Citroën Estar da Ida E se você quiser Garantir esse desconto Do governo ainda Corre que essa unidade Na cor branca Ainda está disponível Beleza E em breve Novidades aqui no canal Beleza Aguardo vocês Então no próximo vídeo Galera Muito obrigado Por acompanhar aqui No canal Esportivado Valeu E até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.